Muito bem, adolescência, quem é que vai escolher o seu ginecologista? Você, você vai escolher o seu ginecologista. Primeira dúvida que sempre chega, eu preciso ir no ginecologista da minha mãe? Não, acaba sendo o caminho natural. As mães, quando se dão bem com seus respectivos médicos, querem levar suas filhas no ginecologista que elas já estão acostumadas, com quem elas têm uma relação de confiança. Mas nem sempre a menina se sente bem com esse ginecologista. E o primeiro passo importante é você falar para sua mãe, olha, não me sinto à vontade com esse ou essa profissional, preciso encontrar outra pessoa. Mas, se o ginecologista da sua mãe for aquele amigão ou aquela super amiga com quem ela já tem uma relação super bacana há muito tempo, por que não também ser paciente desse profissional? Então, a gente constrói um relacionamento de uma vida com o ginecologista. E aqui no nosso canal, você vai construir uma relação de amizade comigo, a sua gineco. Muito bem, o que nós vamos conversar sobre as coisas mais importantes da ginecologia? O que traz mais medo para as adolescentes? A primeira consulta ginecológica. Então, chega um determinado dia que você passava com o pediatra ou passava no médico da família, e alguém chega e fala assim, é hora de ir no ginecologista. Ai, meu Deus, que frio na barriga. Não quero. Essa é a primeira resposta de quase todas as adolescentes. Mas precisa. E o ginecologista não é um bicho de sete cabeças. É exclusivamente o médico da mulher. Muitos especialistas hoje em dia dizem, o ginecologista é o médico da mulher. Por quê? Porque é lá que você vai todo ano. Quando você estiver bem, quando você não estiver muito bem ou quando você estiver mal. O ginecologista vai entender de tudo relacionado ao seu aparelho reprodutor. As mamas, os órgãos genitais internos, útero, trompas, ovários, os órgãos genitais externos, a vulva, a vagina. Tudo isso. Gente, é muita coisa. Ele vai entender sobre os seus hormônios, ele vai falar sobre a sua TPM, ele vai falar sobre dores, vai falar sobre corrimentos, sobre infecção, sobre método anticoncepcional, sobre usar ou não usar. Qual é o melhor método para você? O que se adequa melhor à sua realidade? Ele vai conseguir te orientar sobre aquelas questões duvidosas, que você não sabe direito se você conversa com a sua mãe, com a sua amiga. Todo mundo dá um pouco de palpite. Mas o que tem de verdadeiro? O que não tem? E como trazer uma informação sem julgamento? Esse é o papel do ginecologista na sua vida. E aqui no nosso canal, na minha gineco, você vai entender que tem esse espaço de bate-papo para você. E é por isso que a gente está tão feliz de ter você conosco. Bem, primeira consulta ginecológica. Então você chegou no consultório da ginecologista, você está lá esperando, normalmente preenche uma ficha com a secretária, e chegou o momento de entrar na sala. Aí vem a dúvida, minha mãe entra junto ou não? É muito comum que a mãe esteja acompanhando a menina nessa primeira consulta ginecológica. Porque não se esqueça, não tem ninguém que goste mais de você do que a sua mãe. E normalmente, foi a sua mãe que te levou pela primeira vez no pediatra? Foi a sua mãe que te levou pela primeira vez no dentista? Por que ela não vai te levar pela primeira vez no ginecologista? Sim, ela vai. Mas olha, eu posso te garantir, ela também está meio desconfortável, porque ela também está com essa dúvida. Será que eu entro junto ou não? Será que tem alguma coisa que ela queira falar sozinha com a médica? Ou tudo pode ser falado e compartilhado com a mãe? Depende. A gente não tem resposta para isso. E a resposta correta é o que vai deixar vocês duas mais confortáveis. Qual que é a minha dica? O que eu acho melhor? Bom, a doutora Flávia orienta quando chega essa consulta que uma parte da consulta seja acompanhada pela mãe e uma parte a gente consiga ficar sozinha com a menina. É possível isso? Eu preciso tirar a mãe da sala? Não! A gente tem técnicas muito fáceis para fazer isso. Então, naquela primeira parte que a gente pensa que vai ser feita uma entrevista que chama Anamnese, que é o questionário médico sobre as perguntas todas relacionadas à sua saúde, como que você esteve na infância, teve ou não teve doenças, tem alergia a algum tipo de remédio, já fez alguma cirurgia, como é que é a saúde da sua família como um todo. Tem informações que só sua mãe sabe dar. E é importante que ela esteja lá. Então, essa parte é muito legal que a mãe esteja junto. Nessa parte, a gente faz um triângulo de amizade. A ginecologista, a paciente e a sua mãe. Porque garanto para você, vai ser muito mais fácil se a sua mãe apoiar a sua escolha como ginecologista. Então, você escolheu a médica, mas a sua mãe fala gostei dessa profissional, depois você tem uma porta aberta para ir nessa médica quantas vezes você quiser, sem que a sua mãe precise acompanhá-la todas essas vezes. Normalmente, você tem o contato dessa pessoa, dessa profissional. Você pode acessá-la de uma série de maneiras, sem que a sua mãe precise estar no meio dessa conversa. Mas isso baseado numa questão de confiança. Muito bem. Então, você conversou, você contou o seu histórico, sua mãe complementou umas informações, você está feliz, está tranquila, foi quebrando o gelo, foi uma situação que você foi se sentindo, puxa, até que é uma pessoa legal, conversa bastante comigo, não me perguntou nada constrangedor. E aí, chega a hora do exame físico. O que essa mulher vai examinar no meu corpo? Simples. A gente tem que ver se está tudo em ordem. Mas o que pode ser orientado? O desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento dos órgãos genitais externos, como é que estão os pelos, como é que está a acne, como é que está tudo que se relaciona aos hormônios, tem ou não tem corrimento, os órgãos ginecológicos, os órgãos genitais estão adequados, a formação é adequada e aquelas dúvidas super comuns. Será que está tudo normal com o meu corpo? Essas mamas desse tamanho são normais? Ainda vai crescer mais? Já parou de crescer? Vai ficar mesmo desse tamanho? E os órgãos genitais? Ai, doutora, será que os meus pequenos lábios são muito grandes? Muito pequenos? Todo mundo é assim? O meu é normal? É anormal? Eu vi tanta coisa na internet, minhas amigas têm diferentes. Eu que sou normal ou elas que são normais? O que está acontecendo? A gente descobre tudo isso na consulta. Outras coisas muito bacanas, a gente ensina anatomia. Eu consigo olhar para a menina, e a menina com um espelhinho vai reconhecer quais são os seus órgãos genitais. Que se não for o ginecologista, raramente vai ter uma pessoa que te ensine isso. Então você, com tranquilidade, vai aprender quem são os grandes lábios, os pequenos lábios, onde está o clitóris, onde é a entrada da vagina, quais são aqueles três orifícios que você tem lá embaixo, o que é a uretra? Onde está a uretra? Onde é que é exatamente o meato ou o entróito da vagina? O que é o imen? Como é que é esse imen? Que todo mundo fala, nossa, o imen vai romper na primeira relação. Mas afinal das contas, qual que é a cara desse imen? Tudo isso você entende e você vê na consulta. Então você aprende a entender o funcionamento do seu corpo. Além disso, existem coisas que a gente pode verificar. Se tem alguma coisa errada, algum sinal de infecção, alguma inflamação, algum órgão que está aparecendo e está fora do lugar, e assim por diante. Esse canal Minha Gineco está sendo construído devagarinho, baseado nas dúvidas que vocês nos mandam, baseado no que a gente sabe que as adolescentes precisam, e que trazem para o consultório com tanta frequência. E é com esse intuito, com essa situação de proximidade, de esclarecimento, mas nunca deixando de ser informativa, que eu estou aqui para vocês. Então a Minha Gineco recebe vocês de braços abertos, esperando tê-las com a gente por muito tempo. E entendam, não é um canal só para adolescentes, ele é um canal também para adolescentes. Mas conforme for passando o tempo, eu espero ser a sua gineco, quando você já estiver um pouquinho mais velha, quando você quiser engravidar, quando você tiver questões com gravidez, questões com pós-parto. E você também pode oferecer essas opiniões e essas informações para a sua mãe, que talvez já esteja passando pela menopausa, para a sua avó, que já passou pela menopausa há muito tempo, porque esse aqui é um canal para a mulher. Minha Gineco está aqui para vocês. E o público adolescente é ótimo para espalhar essas informações. Então eu conto com vocês também para convidarem e espalharem o nosso canal para todas as mulheres que vocês conhecem. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.